Música Aí tá. Aí tá. Aí tá. Aí tá atrás. Aí tá atrás. Aí tá atrás. De quem falava, não falava vai puxar aqui ó. De quem é? De quem falava, não. De quem é tipo uma causa, tipo uma coisa que falaram. De quem falava é o tipo. É porque é rápido. De quem falava é o tipo. Te amo. É bom. Vamos lá. Isso. Isso. Toma. É. Aí, Ju. É. 161. Rebola. Rebola. Vou te ver. Muito barco. Quem sabe. Vi. Aódica. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Música Música Música